Fala um pouquinho aí sobre o atleta que foi avaliado e passou para Minas Gerais. Em primeiro lugar quero agradecer a Mousa aqui, certo? É um prazer, sempre eu estou com ele aqui, é um cara que eu admiro pelo trabalho que ele faz aqui. E agora falar um pouquinho do meu atleta aí no Wesley, já tem mais ou menos 7, 8 anos comigo já, desde criancinha já está lá comigo hoje, já está bem cortado um pouquinho mais. E espero que ele desenvolva o que ele sabe, ele sabe até mais, mas é assim, o tempo aí foi o que é preciso mesmo e ele mostrou o que sabe. Então espero que o Wesley, através do professor de mim, que eu acredito muito, desenvolva muito mais. Qual a posição dele? Ele é atacante, mas faz um papel também, se precisar, de lateral, mas é atacante mesmo. E a idade? É 07, ele está com 14 anos, 07, nascido em 07. Então eu só tenho a agradecer o trabalho deles e ele está aí por causa da persistência, como o professor falou. Ele está sempre fazendo esse trabalho com a gente e esse intercâmbio que ele permite a gente fazer, que é muito bom. E eu só tenho a agradecer. Vem cá, e a satisfação sua, no meio de tanto menino, tanto jovem, você conseguir esse feito? É o professor falou, tem que ter dedicação, tem que estar treinando todo dia, nunca parar, ter fé. Ter persistência, porque no meio de mil, somente um passo é aquele que sempre se dedica. Está aí lutando todo dia. Espero que você tenha muito sucesso aí na sua carreira. Obrigadão, Ivo. Valeu. Obrigado, Ivo. Tchau.